Meu nome é José Antônio, de Santos Oliveira, tenho 52 anos, sou de Linhares, Espírito Santo, dou assim, nesse braço aqui, eu senti muita dor. Comecei a fazer, ela ensinando, eu fazendo, e aí a dor do braço foi diminuindo, foi parando, aí eu parei de tomar os remédios de dor, de lá pra cá eu tô fazendo as aulas, olhando direitinho, seguindo direitinho como ela fala, e eu tenho uma irmã que ela é cadeirante também, aí eu faço nela também, que ela sentiu dor na coluna também, aí eu sempre tô fazendo nela, eu tô fazendo os exercícios, aí eu tô me sentindo bem, né? Mas graças a Deus, as dores do corpo, assim, que eu sentia, sentia bastante, tá diminuindo, tá diminuindo, graças a Deus, aí eu só tenho que agradecer, né? Pela oportunidade de ver, ela explicando direitinho, eu fui, tinha dia que eu não aguentava nem trabalhar, aí graças a Deus hoje, depois que eu tô fazendo os exercícios certinhos do que ela ensina, aí eu tô vendo o resultado, né? Resultado muito gratificante, sentindo bastante melhora com o resultado, tendo resultado naquele que eu tô fazendo. É o conselho que eu dou a pessoa a fazer, né? Eu creio, né, que Deus deixou as medidas, os médicos deixou, deu inteligência às pessoas pra isso, né? E o dom que a professora tem da forma que ela passa, que ela ensina, né? A gente aprende certinho, o que eu falo pras pessoas é isso, que pode ir sem medo, sem medo de errar, que é bom, é uma terapia muito boa.